Antes de começar o vídeo, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Se eu vim aqui no meu cofre, bem aqui ó, bem aqui ó, bem aqui ó, bem no silencinho. E olhar pra esse bauzinho e abrir ele aqui, vocês vão ver que tem mais um vídeo pra sair ainda hoje. Porque esse vídeo ficou muito grande e não deu tempo de mandar tudo pro editor. Então se vocês querem que a segunda parte desse vídeo saia ainda hoje, vamos tentar bater a meta de 5 mil likes. E assim que bater os 5 mil likes, eu solto o próximo vídeo, tá bom? Então é isso aí, bora pra dentro do vídeo. Olá galera, beleza? Eu sou o Luiz e sendo bem-vindo, mais uma de Minecraft Irmandade. E hoje estamos aqui pra finalmente, finalmente, fazer o que a pupa pediu. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, hum, ele não me pagou ainda. Reclamei com ele hoje, ele falou que tá, que vai formar XP pra minerar pra depois me dar meus diamantes. Tô de olho hein, vamos lá cobrar, vamos lá cobrar. No último episódio, vocês ainda não viram, mas eu junto com aquela pessoinha ali, fizemos esse... Tá bem aí? Oi. Tudo bom? Quer se apresentar já então? Tudo, oi, tudo bom? Bom, 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 bom. Então, a gente fez esse... Mercado público! Bom, 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 bom. Esse mercadinho aqui, que vai ser o seguinte, a ponta dele parece uma coxinha. Ele tem três propósitos. Um, aqui dentro eu vou fazer a minha loja de fornalha industrial, vai ser bem legal, né? Lá em cima eu vou fazer um escritório, tipo, eu vou ter minha sala de baús, algumas coisas. Mas dá pra, né? Negócios, né? Negócios como? Da empresa Bolinhos, correto? Um dos outros objetivos aqui era fazer uma construção gigante. Tá um pouco maior que a casa do Apu, né? Assim, não sei vocês, mas se eu fosse o Apu, eu ia fazer uma casa maior. Mas aí depende dele, né? Eu tava pensando em mudá-la pra cá aqui, ó. Falei com o Apu até, mas ele falou que não. Então, acho que ele realmente quer fazer uma casa maior. Vamos vendo o que vai dar, né? Enfim, sabe pra que a gente tá aqui hoje, vida? Não. Não tem problema. Ó, a gente tá aqui pra trabalhar. Eu quero diamante. Fora aqueles diamantes que o Apu já vai ter que me dar, que ele tem que me dar 30 ou 40. Eu tenho que ver certinho no vídeo depois. Acho que é 40. Ele vai me dar mais diamante ainda por esse trabalho aqui. Ó, ele tem um livro aqui que ele pediu mais uns episódios. E eu vou ler aqui e daí eu passo. Ou você quer ler? É pra ler? Você consegue? Eu acho que sim. Olá, Eli. Aqui quem fala é o A. Gostaria de fazer uma encomenda com você. Preciso de seus serviços para a construção de um templo comunitário. O trabalho é simples. 15 packs de arenito red. 5 packs de areia red. 10 packs de terracota laranja. 30 teatro. Obrigada. Tá, não perde tempo indo pra outras páginas. Tem 100 páginas. Não, daqui, daqui, daqui. Pois é, tem 100 páginas. Ele fez 100 páginas. Na metade, tem uma, tipo, cadê? Deixa eu achar aqui. Tem um pare por aqui. Daí lá no final, tem um... Não tem nada aqui. É uma máquina de piadas, né? Esse é o nosso trabalho de hoje. Enfim, vida. Olha pra trás. Doeitão, né? Body Burso. É, me espiando, dormindo? Sim. Tá bom. Dormimos aqui. Tamo de boinha aqui já no server. Agora a gente tem que se equipar. Me troca a sua picareta, por favor. Ó, no último vídeo, pra fazer essa construção, eu precisei fazer uma picareta pra ela. Peguei 3 diamantes. Eu tinha 35 XP. Agora tem 33. Esse é o 3 pra encantar. Por sorte, conseguimos um eficiência 4 e toque suave. Porém, não tem inquebrável e poderia ser eficiência 5, tipo, que nem a minha. Vamos ver se eu consigo reparar a minha picareta e também melhorar a dela. E depois, vamos fazer uma pá melhor pra mim. Porque, olha aqui. Precisa de 5 packs de areia e o arenito também usa areia. Então a gente vai ter uma pá tunada. Você tem X pé? Não. Tá nas minhas mãos isso, então. Pra se preparar pra isso, eu não quero gastar meu tempo cantando livro. Vamos dar uma olhadinha na loja do Delete, beleza, vida? A gente tá procurando por eficiência e inquebrável. Inquebrável não tem. Bom, tem o eficiência 4. Quanto que custa aqui? Deixa eu ver. Vê aí pra mim quanto custa. Eu vou lá pegar o pagamento quanto isso. Um diamante. Eu ia ativar a passagem secreta, mas meio que tem uma invasão ali. Vamos invadir a passagem secreta. Como é minha casa, eu posso quebrar o chão. Eles não podem quebrar o chão da minha casa. Então tá de boa. Cadê você? Tá dando grau. Tá, deixa eu ver. Vai lá e coloca naquele bolzinho embaixo da escada pra pagar o livro que a gente pegou. Agora o que eu tenho que fazer é juntar essas picaretas. O Delete tem uma bigorna lá na casa dele e ele me deu permissão de usar. Então eu vou usá-la hoje. Fala que eu tô dando diamante pro cara, né? Então, pelo jeito, a bigorna do Delete se foi. Eu vou ter que fazer a minha. Vai lá no meu esconderijo da casa gigante e pega todos os ferros que tiver. Enquanto isso, eu vou pegar da casa montanha, tá bom? Você vai fazer bigorna? Três. Quantos blocos de ferro usa? Três. Você quer inventar uma melhor essa aqui, né? Tá, ó. Vizemos aqui a nossa bigorna. Como eu sei que bigorna é um bagulho meio requisitado aqui? Vamos deixar ela escondidinha aqui, né? Pronto. Botei a bigorna aqui. Nossa, ficou horrível ela aqui, né? Vamos deixar ela por aqui por enquanto. Tá, vou juntar a eficiência 4 com a eficiência 4. Vai dar a eficiência 5. E a gente precisa, urgente, de um inquebrável. Tá, eu vou ver se é um inquebrável 3. Se você quiser, você pode colocar a bigorna em um lugar mais bonito enquanto isso. Não achei lá, então vou dar uma olhadinha aqui na mesa de encanto e ver se é um inquebrável. Fica 2, penetração 2, eficiência 1. Bom, vou lá na bigorna e vou reparar a minha pá de diamante e fazer a sua. Daí a gente encanta e ver se daí se rola alguma coisa boa, assim, que pode dar. Tá, vou ter que fazer um rebolo aqui pra poder arrumar os meus itens. Eu acho que eu tenho tudo que precisa aqui. 1, 2. Agora eu preciso de duas madeiras. É pra ter em algum lugar aqui. 1, 2. Pelo jeito tinha. É rebolo. Por algum motivo o meu havia sumido. Então eu vou deixar ele aqui no teto. Aqui não vai sumir nunca, acho. Tiro o encantamento da minha pá, que tá um encantamento bem bundinha, né? Pego mais dois gravetos aqui. Aqui. Tô, 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 tô. Deixa eu guardar esse diamante aqui. Vem cá, tenho um presente pra tu. Tá, pra você. Guarda. Vamos colocar aqui agora as duas passas pra encantar pra ver o que vem. Eficiência 4, eficiência 2, eficiência... Tá, ok. Cheguei numa conclusão. Agora eu vou lá. Vou pegar o cavalo do Apu. O do Delete é muito lerdo. Deixa eu ver no Apu guardar o cavalo dele. Ô, é sério. O cavalo do Delete é muito lerdo. Você não tem noção, vida. Ah, vou ter que usar o cavalo do Delete. Ué? Cadê o do Apu? Acho que ele foi pra algum lugar no último vídeo dele e parou por lá. No último vídeo do Apu, ele havia feito a farm de suspensão. Então o cavalo dele deve estar lá. Tá bom, ó. Peguei a Renatinha aqui, o cavalo do Delete. O outro era o Junin. O Junin é muito lerdo. Vamos ver se a Renatinha é mais apta. Vamos lá na farm do Apu. Eu tenho um pouco de ferro aqui e você tem um diamante. Espero que isso seja suficiente pra pagar o que ele vai querer lá. Não sei o que ele vai querer como pagamento, mas foi coisa que eu compro fiado. Porque ele me deve ir no pago, então eu acho que eu posso... Enfim, vamos lá e vamos pegar um pouco de XP pra poder encantar os itens, beleza? Ó aqui, ó. Não falei? Ó o cavalo do Apu aqui. Não falei que ele devia estar por aqui? Tá aí, gente. Bem bem. É a cama aqui. Ele pegou e não devolveu. Tava procurando você. Essa cama é minha, gente. Eu acho que você não viu ainda, vida, por causa que o vídeo saiu hoje. E a gente ficou junto o dia inteiro. Então, aqui é a farm de XP do Apu. É um spawner que eu achei no primeiro episódio da série e eu coloquei pra venda. Enfim, aqui dentro tem o spawner de esqueleto. Então, quem quiser ver o vídeo, passa aqui em cima e vê, beleza? Aqui é um estoque de osso, de esqueleto. Bom, não mata ainda não, vida, que nós temos que pagar pra usar. Deixa eu ver, deixa eu ver se tiver secas. Loja de XP, ossos e flechas. Apu Player. Você pode comprar 30, 40, 50 ou 60 níveis de XP pra reparar. O que é? Repararar? Tá. Ninguém liga. 31 a 40 níveis de XP custa 1 diamante. Vai ser a quantidade que a gente vai farmar então, tá bom? Vamos farmar na sua conta, porque você ainda tem XP, eu tenho 24. Aí é o seguinte, olha. Coloca 1 diamante aqui dentro desse baú, no primeiro slotinho do baú aqui. Tá pago. Ah, teve utilidade até. Agora é o seguinte, essa farm funciona assim. Um só não vai ter problema. Os mobs se acumula e você usa aquele bug lá do Minecraft. Não, não é bug. É aquela nova funcionalidade da espada do Minecraft. Quando você bate um mob, os de perto levam dano. Agora imagina 300 mobs de uma vez morreram na sua frente. Quanto de XP vai dar? A gente tá comprando nível de XP, então nenhum item vai ser nosso. Porém, a gente vai poder pegar XP. Agora é chato que a gente tem que esperar uma meia hora até nascer tudo. Ó, eu sei que você não tem espada, você comentou comigo, né? Toma a minha espada, pega ela aqui. E boa sorte que agora a FPS cai lá, você sabe, né? Gente, temos aqui 400 esqueletos. Bom, ó, pisa nesse bloco e dá uma espadada bem no meio, vida, vai. Tá meio lagado mesmo, gente. O vídeo não tá travando, é meu Minecraft mesmo. O dela também tá assim, olha quanta XP. Meu Deus. Zero FPS ali em cima. Olha, o meu chute é que você chegou ao nível 39. Pra baixo ou pra cima? Pra cima. 40 e 1? 40 e meio. Uh, 40 e meio? Então não vamos ter que pagar essa. Ela tá dentro do nosso limite. Desculpa, Alô, mas desculpa, desculpa, desculpa. Pega o laço dele aí. Pega a cerca aí que é de casa, eu pego. Vamos pra casa? Vamos. Lembra o caminho? Não. Não? Só por doir, só doir, mãe, mãe. Toma aqui as pás e toma esse livro e lápis lazuli. Como a loja em mim, e você também é, acho que você não precisa pagar então pra usar, né? Luz, abre aqui e vê quais encantamentos vai vir na pá. Veio eficiência 1, eficiência 2, eficiência 4. Tá bom, e no livro? Proteção 4, eficiência 1 e força 1. Então encanta a pá com eficiência 4. Boa. Suave e eficiência 4. Perfeito. Veio boa, veio boa. Próxima pá e próximo livro. O que que vai vir? Primeiro a pá. Eficiência 1, durabilidade 3, costuna 2. E o livro? O livro, proteção 3, durabilidade 2, eficiência 1. Durabilidade 2, durabilidade 2. Pega. E o que que vai vir na pá agora? Só eficiência 4. Tá bom. Então fica a carditoxável, fica a LPCA 4. E o inquebrável, dropa pra mim, que eu junto lá na bigorna. Você tem quantas de XP? 32. Tá, vamos guardar sua XP, que a gente precisa encantar alguma coisa, tá bom? Tá, agora eu venho aqui, aqui, na bigorna, misturo a picareta dela com o livro, vai ter durabilidade 2. Toma sua picareta, me dá minha picareta, obrigado. Espadinha de ferro pra ter, né, que é importante. Minha armadura tá quebrando, eu acho que eu vou arrumar minha armadura de ferro, melhor do que fazer uma nova. Tá, acredito eu que agora a gente tem tudo que precisa, agora entra a parte difícil, quebrar bloco, não é pouco, tá pronto? Tá, então é o seguinte, vem cá, eu vou pegar o livrinho, vou organizar o que que a gente tem que pegar tanto e o que é mais fácil de fazer primeiro. Eu acredito eu que vai ser mais fácil a gente ir lá pro bioma de mesa e começar a pegar as coisas, tem bioma de mesa pra lá e pra lá, então vamos pro de cá, porque aquele ali os caras estão sendo construindo o livro e quer se estragar tudo, né? Enfim, vou organizar certinho, ver se você precisa de comida, precisa de item, ver se eu pego mais só pra fazer armadura, repara a picareta mais uma vez e daí a gente pode ir. E também vou ver se eu consigo arrumar barril, né, pra guardar os itens, etc. Então, ó, gente, eu esqueci o que acontece aqui, então eu vou avisar vocês da forma mais incrível. Bum, bum, tá aí, mulher? E no cantinho dos membros, hoje eu queria mandar um salve pro um Gugu aleatório, que é membro ferro, muito obrigado. Pro Rhyper, pro Maicon Duarte, pro Paulo RFD e João Vitor. Pro Fudelin14, pro Gafocraft, pro Gamerloco, pro Jimmy Zilião, que é membro há seis meses, meu Deus do céu. Pro Zika, que é membro há um mês também, muito obrigado. Pro, no Instagram, Vitorarte, não sei, não coube todo o seu nome na linha. Pro Mothercraft e pro Cauã, é o Xavi. Isso aí, não é difícil. E se você não é membro, vira membro aí, pô, é só desconto. E já na parte dos inscritos, eu queria uma salve pro Diego Rios, que veio pelo Daniel, pro Thelgamer, que veio pelo Cauã, pro Genário Batista, que veio pela Miller Batista, pro Mandara Rui X, que veio pelo G1 Gamer, pro Creeper Brabo, que veio pelo Christian Dourado, e pro Vitor, que veio pelo Hugo. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, pô, manda o canal pra um amigo, fala pra ele comentar que veio por você, dã? Pronto, finalmente. Vou colocar as sementes aqui, porque a semente é pra todo mundo que precisar de usar. Vou levar só um pequeno aqui pra deixar em casa, mas se alguém quiser, vai ter semente ali. O que a gente precisa fazer agora, é aqui na loja do Apua, a nova loja dele. E se eu não me engano, vai, aumentou o preço? Não, aqui, aqui. Aqui, ó, carne crua, 16 blocos de trigo, um pack. Pronto, eu já fiz os cálculos e vai valer a pena, porque, ó, 16 blocos de trigo. Não, até mostro pra vocês, calma aí, não, até mostro, até mostro. 16 blocos de trigo, dá pra fazer dois packs e 16. Com dois packs e 16, dá pra fazer 48 pães. 48, 64, já deu pra entender, né? Sem falar que a carne tem a saturação melhor, blá, 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 só tem o trabalho de esquentar. Mas, fora isso, a gente já conseguiu perceber qual item é melhor. Vamos trabalhar com carne. Deixa eu deixar os blocos de trigo dele. E a gente ainda não fez a nossa fornalha industrial aqui na nossa loja. Então, infelizmente, a gente não pode esquentar isso com velocidade. Então, eu vou ter que esquentar de um jeitinho mais calmo, né? E aqui, a gente tem defumadores. Vamos colocar neles, porque a carne esquenta com o dobro da velocidade. Bonita a animação, não sabia que tinha. Enfim, enquanto isso vai acontecendo, eu preciso pegar ferro. Mas esse vídeo tá ficando muito grande e não vai dar tempo do editor entregar o vídeo certinho. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui, vou mandar pra ele. E no próximo vídeo, que sai ainda hoje, se tiver muito like nesse vídeo, a gente termina isso, tá bom? Então, é isso. Espero ter gostado. É nóis e... Opa!